Agora você vai ver uma seleção dos vídeos incríveis que você não vai ver em nenhum outro canal. É cachorro motorista, morcego que faz bebida e até tartaruga marinha dando susto geral. Tudo isso e muito mais. Fala galera, aqui é a Sina, o Ninja Curioso e hoje esse vídeo aqui vai ser top, tá? Eu selecionei os vídeos mais incríveis, é uma seleção especial de vídeos capturados por câmeras no mundo inteiro. Nave espacial. Imagine que você está em um jogo de futebol e de repente algo acontece. Não são fogos, nem um grande passe, mas sim uma invasão alienígena. Essa coisa que aparece no vídeo realmente lembra uma nave espacial. Mas não está invadindo nada não. E também não tem nada a ver com aliens. Isso que nós estamos vendo, na verdade, é um bombardeiro americano, Northrup Grumman. Mas geralmente ele é conhecido como Spirits. Ele está sempre invisível, mas nesse caso algo deu errado. Ou talvez os pilotos apenas queriam desfrutar do seu momento de glória, ouvindo todo o estádio aplaudir esse belo avião. A bombinha espiã. Essa bombinha sabe mesmo como relaxar. Usando a sua inteligência, ela tem acabado de encontrar um bom local para espionar os humanos. Não é à toa que existe uma teoria que diz que todos os pombos são verdadeiros espiões. Espirrando. Pessoas alérgicas ou com rinite irão certamente se identificar com esse vídeo. O que será que o nosso amigo cheirou para sentir-se tão mal assim? Super dog. Use um boat que se cuide, porque parece que ele tem um concorrente de quatro pernas. E não é um guepardo, que é o animal mais rápido do mundo. Vejam só o que esse cão golden faz na pista de corrida. Essa atleta peluda se chama Holly. Ela se soltou da coleira e entrou no estádio, ultrapassando todos os concorrentes do campeonato local. Numa questão de segundos, ultrapassou inclusive o corredor que liderava a competição. Músculos de aço. Agora me conta aqui quantas flexões de braço você consegue fazer. E você conseguiria fazer flexões dessa forma aí? A gente até sabe que o treino militar é mais puxado que normal. Mas não tanto, né? Imagina quanto tempo esses soldados tiveram que treinar para conseguir tal sincronia. Deve ter uma musculatura de aço. O cão impaciente. Quem gosta de ficar sentado no carro esperando a outra pessoa terminar as compras? Ninguém gosta, né? Com esse cão não foi diferente. Ele também não teve muita paciência. Inclusive aprendeu a usar a buzina como se fosse um humano. Provavelmente pedindo para ela se apressar. Esse comportamento entre cães não é tão raro. Tem vários vídeos na internet mostrando outros amigos peludos utilizando o mesmo método com seus donos. Pelo jeito eles já descobriram como chamar a atenção. A tartaruga ninja Se você fosse fazer uma lista de animais mais assustadores provavelmente a tartaruga seria o último animal que você pensaria, né? Mesmo assim, essa nossa amiga aqui conseguiu dar um susto daqueles nos pescadores. Parece até que viram o Godzilla batendo no seu barco. Mas ao que parece, ela não se magoou não. E os pescadores até deixaram ela seguir seu caminho em paz. O pulo mortal. Todos nós temos um amigo que inventa sempre algo maluco. E que também sempre se mete em problemas. Isso é exatamente o que aconteceu nesse caso. Provavelmente para esse alpinista saltar sobre as rochas é o entretenimento mais comum no mundo. Mas dessa vez não deu muito certo. A sorte é que todos ficaram bem e os rapazes agora tem um vídeo viral no TikTok. Morcegos da tequila O estado americano do Texas é famoso entre outros pela tequila e são famosos também por outra coisa um pouco menos agradável a enorme colônia de morcegos mas é bom também deixar claro que sem essas criaturas não haveria tequila pois são os morcegos os responsáveis pela polinização do agave a planta da qual é feita o preparo da lendária bebida Essa colônia de morcegos vive durante todo o ano na maior cidade do estado Cerca de 300 mil animais vivem debaixo de uma ponte Eles na maioria das vezes só descansam mantendo a cabeça baixa Mas nos meses mais quentes, perto da noite muitos morcegos saem para caçar e é um espetáculo para quem presencia E se gostou do vídeo já clica em curtir para poder receber os próximos vídeos Se inscreve no canal para o vídeo novo de amanhã E se inscreve no canal 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 E se inscreve no canal